Música Putz, faltou madeira Mano, esses caras plantaram a árvore aqui, mas não cresceu nenhuma Sim, eu acho Nossa, tu plantou então, não cresceu nenhuma aqui Ah, eu tenho um cogumelo lá Cheguei Já me ajuda a pegar madeira que eu tenho que precisar de bastante Não quero mais chato Eu não tento pegar o caramelo Nossa, eu acho que tem um buraco assim na casa Um buraco no meio da casa? Hum, acho que eu vi sem querer Cadê? Grinks Nossa, tem um creeper ali Eu não vou tirar ele daqui Eu não vou descer daqui Eu não vou descer daqui Nossa, pelo menos ele pegou uma maçanha Serve uma teraprã? Não, não Serve uma teraprã? Serve, 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 serve Eu não vou descer daqui como uma árvore Não tem espaço Tem que estar com as coisas Toma aqui com as coisas Pra não ter espaço Já manda aqui, eu tô aqui embaixo que eu estou destruindo essa casa Eita porra Ah, tem um... Aqui Chequei Tô aqui Joga aqui pra mim Que eu estou destruindo essas coisas Acho que é isso, né? Não sei o que deu Opa, a espalhinha fica reta Que mais? Achei isso Isso não era meu Não, faz o seguinte então Pera aí Eu tô com muita coisa Tô com mais força Pega, pega esses... Esses ferros aqui E já coloca o pau pra cozinhar Toma, chapa, sim É, me deixa Ah, é, agora eu tenho... Ah, tem uma chapa Olha como eu tô agora Oi? Olha como eu tô O cara, você já fez a armadura? Já não, eu já tinha ferro no inventário Sobrou só uma ferrinha A gente precisava fazer mais coisa, né? Antes de fazer as armaduras Mas eu tenho que parar aí Tô com espada Vou ser, mas falta o resto Não é o cuzão Tô botando um cachorro aqui Que eu peguei lá embaixo Tem calma aí Até agora eu não sei por que Que o Luiz fez isso daqui Tem pau grande Tem pau grande Hum, sensa Eu tenho o quê que cê falou? Pau grande? Não Tem algum pau grande Mas eu acho Ah, baú Pau grande não Eu tenho que fazer as outras coisas Tá fixo Já Mas não coloque em qualquer lugar, mano Que eu tenho Eu tô arrumando E a casa ainda Ah, mas tem algum cantinho aqui Tinha com um jeito Ah, eu tenho Foi pra mimar Tinha uns baús vazios aí, mano Não, tá Se eu botar, vai botar tudo Eita, porra Acabou minha Minha machada Toma, eu tenho aqui Aqui é tudo Pegando as madeiras com a mão Eita, sai Olha lá Oi é, agora sim Tá, agora Deixa eu pegar ele até aqui Adentrado É aqui Deixa eu Por que tem um negócio No meio de uma Quem pode me explicar? Oi? Por que tem uma Ah, eu ajustei Por um momento Não Aonde? É aqui Ah, não sei Vai ficar mais bonitinho Cara, essa escada aqui Tá muito estranha Na casa Exato Tem um fio que eu construí Isso, comecei Descansei de lado Não, a escada foi eu que fiz É pior Tá explicado Toma, senhor Eu achei que tem ferro só Pelo menos isso, né É onde eu tava tinha mais ferro Eu saí Tinha um ponto Tinha como fugir É onde eu tava sacando Tem ferro, tem ferro, é só que mas não tem o mito Tô fazendo um bagulho aqui da hora Tem que achar Tinamante Muito Tinamante Tinamante Uhum Tá encantado Maneiro Tô largado Chorei Larga Eu tô Eu tô Atento Você caiu? Eu tô Cai Cai Falei que tava Lagado Tava muito Lagado Covite Covite Nossa, minha bateria tá 5% Minha bateria tá 4% Bateria do que? Célula Tá Cadê? Cabernosa Tá, quando você colocou o voo do? Ah, tá aqui Tá Agora eu tenho que pegar mais duas camas Nossa Tá tem noite De noite Com Menino Gentili Que merda Entra Lagado Chorei Larga Viu, ó A hora Vamos dormir Vamos dormir Faz o seguinte, tá Vamos dormir E a hora que acordar Você vai lá pegar a lanta Tá Beleza? É ler Não 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 Eu tenho que quebrar um pedraço aqui Eu fiz errado Ah Ah Foi o machado Calma aí Aqui, ó Aqui, ó Ah Meu machado caiu aqui Onde? Tu pecou meu machado Tu pecou meu machado Vai ter que ir Não Peguei nada Mentira Peguei nada Fez docinha Vai lá pegar a lua agora Pra nós Por quê? Por quê? Hã? Por quê? Porque a gente precisa fazer mais cama, né? Tem mais estagiários Não O quê? Lã 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 Que madeira aí tem só O quê? O quê? Mas a madeira tem só No baú Não, madeira agora eu peguei aqui Tem um pouquinho Entende? Não Filha Eu tô sem mapa Ah Totem um mapa aqui comigo Totem Vem pegar aqui Vem pegar aqui Entra aí por Ó, tão aqui no baú do meio Obrigado. Não sei, meu irmão. Quase cair. Não sei. Vou pegar, meu irmão. Tem faca, tem porco. Não, pega, se tu der, pegar comida também, né, te agradecer, a minha fome já tá comendo. Ah, achei malvê. Não tem comida aí no palcante. Valgrés tem? Tem. Tem mesmo. É, mas nem que assar a comida. É, preguiça, sabe? Ah, não, a fornalha, nós tem comenta. Ah, já tem aqui, já tem um pouco de carne aqui. Nós tem comenta, tem. Tem, tem, eu vi aqui. A inovação tá limpa. E vocês contam, mano? Oi? E vocês contam, mano? Não entendi nada. Mano. Ah, precisa de, vai, pra duas camas. Acho que não sei, caralho, tá mesmo. No mínimo, né, porque ainda tem mais mimar estagiário aí. Acho que vai ter que fazer o segundo mandário aqui, ó. Que eu já comecei. Não é melhor deixar, não é melhor deixar fazer a caça? Hã? Eu sei construir. Ah, não, deixa aí, eu, deixa aí, eu sou decorador da turma. Mas eu sou construir, sabe? Não, madeira, ele não vai precisar de, ah, não, vou fazer com essa daqui. Não, gente. Meu, eu achei um de tudo, eu achei um puta. Eu achei uma anca, se quer. Caralho. Não, não, achei, não achei, eu faltou uma, falta cinco, ó, cinco filhos. É, faltou, não, não, faz uma tesoura que é mais fácil. Oi? Tem que fazer uma tesoura aqui, ó, que aparece duas, ó. Um pouquinho, tá. Vou faltando pra ele. Mas será que vai ter ferro? Deu em ferro na forma, tô pegando ferro aqui também. Eu acho que sou um plop. É, é, tá bom. Mata-bob. Mentira, não é mata-bob. Caralho, eu acho que tá. Tá, certo. Eu confundi dois pocos de neve com uma ovelha. Nossa. Eu tava olhando pro rato. Opa, quando fui lá pra terra, dois pocos de neve. Eu achei, eu achei o Paraisasio da Ovelha. O Paraiso das Ovelhas. Mas foi uma, foi. Outra, já foi. Já tô com uma cama, ó. Vai ser outro. Foi outro. Foi outra. Só uma. Ah, tá ali, dois. Caraca. Aí, eu tô aqui, ó, na caça aqui, ó. Dois. Eu achei chofeno aqui, pra guardar até mais.